Cidade aqui pela Rádio Alternativa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Alternativa o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Giroá, o Sr. Luciano Machado, e nós vamos conversar com ele, já que nós acabamos divulgando essa semana, ontem inclusive foi debatido aqui na programação do Bom Dia Cidade, sobre anulação do repasse dos valores referente ao auxílio alimentação para os inativos. da Prefeitura Municipal de Giroá, ou seja, os aposentados, então não irão mais receber quantidade de valor de R$ 185,00, então nós vamos conversar com o presidente Luciano Machado, ontem nós fizemos convite e devido a alguns compromissos não pôde vir, mas confirmou para hoje, está aqui então o presidente Luciano Machado, bom dia, seja bem-vindo aqui na programação da Rádio Alternativa, bom dia Luciano. Bom dia, Márcio Silva, bom dia Geo, bom dia a comunidade giroense, que está na escuta do Bom Dia Cidade, bom dia a todos os servidores públicos municipais, que também com certeza estão na escuta desta programação, a todos enfim, o nosso bom dia em especial. Tá certo, bom, Luciano Machado, inclusive o Agê Godói foi que divulgou nas redes sociais dele particular na última quarta-feira sobre esse cancelamento do pessoal inativos da Prefeitura Municipal no valor do auxílio refeição, o que vale então a R$ 185,00, o que pegou muita gente de surpresa, inclusive ontem quando nós divulgamos muitas ligações do pessoal que inclusive estava inativo. Alguns ainda estão falando, ah, mas o que é R$ 185,00, uns criticaram, dizendo que não vai fazer falta. Não vai fazer falta para quem não recebe, né, esses R$ 185,00. Você poderia explicar para nós o que de fato ocorreu, do porquê dessa anulação desses valores, desses repasses para os inativos? Olha, Márcio, nós temos que, na verdade, né, sempre prevalecendo a verdade. Nós, sempre quando chamados aqui, né, nós viemos aqui e trazemos os fatos reais. Então, para se ter uma noção mais clara, mais objetiva e específica, na verdade, esse problema, né, que aconteceu, que aconteceu agora, o que veio ser tomada essa decisão, né, foi tomada essa decisão, né, atingindo cento, na verdade, hoje, cento e dois servidores, né, Cento e dois, cento e dois servidores, né, que ganhavam, né, posso ir direto, ganhavam o auxílio alimentação até o mês de dezembro, ganharam até o mês de dezembro de 2018, né, e agora essa notícia, no caso, pega de surpresa, na verdade, ela pega de surpresa alguns, né, Márcio. Porque nós que estamos no sindicato de servidores municipais, nós já víamos alertando os servidores inativos para este fato. Mas como alertando para este fato ou, né, para esse acontecimento? Por quê? O sindicato quer dizer assim, o sindicato já sabia que isso aconteceria? O sindicato, na mais pura realidade, saberia que uma hora aconteceria, com certeza. Porque em fevereiro de 2018, nós fomos chamados no gabinete do senhor prefeito, né, a minha diretoria, que foi chamada lá, porque, na verdade, já havia um projeto de lei naquele momento, né, com alguma, de ordem, né, de ordem superior, de ordem de súmula vinculante 55, Supremo Tribunal Federal e o demais, né, para retirar da supressão desse auxílio. Ah, então já partiu já do ano passado, já, então... De fevereiro. Fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2018. Assim, fique bem claro, né, fique bem claro, desde fevereiro de 2018. Essa tentativa, digamos aí, já de anular, então, esses repasses para os inativos, já lá em fevereiro de 2018. Sim, já havia essa tentativa aí, né, sobre forte argumentação, né, dos tribunais, do entendimento dos tribunais, já que Giroá era uma das únicas cidades que recebia, os inativos ainda recebiam o auxílio alimentação, diante de uma inconstitucionalidade. Pois bem, naquele momento o sindicato, né, apresentou naquela reunião, bem lembrado pela minha pessoa e pelas pessoas que ali estavam, que no momento da interpelação e do questionamento, nós lembramos ao senhor prefeito, na época, naquele momento, e aos secretários que ali estavam, que Giroá tinha um procedente, um procedente diferencial, um diferencial. Qual era o diferencial? O diferencial é que o servidor, ele não ganhava o auxílio sem ter uma retribuição, sem contribuir. na verdade, desde o princípio, ele contribui com 10%, 10% do valor, né, 10%. Tanto inativos como ativos, eles contribuem com 10%, ou seja, R$18,50. R$18,50. Sim. Ativos e inativos, certo? Sempre foi essa contribuição. Então, todos ajudavam. Naquele momento nós colocamos isso. Olha, o diferencial é o seguinte, Santa Rosa e demais outras cidades ganhavam, não contribuíam, não ajudavam. Nós estamos ajudando, na verdade, a pagar, né, a pagar esse auxílio, né, através dos R$18,50 descontados de ambos, de ambas as inativos e ativos. E tem mais uma. As demais cidades, elas não possuem, não possuíam o teto. Giroá possui teto, né? Quem ganha acima, hoje, o servidor que ganha acima de R$1.746,67, não ganha auxílio alimentação do aposentado, estou falando do aposentado. Então, até R$1.746,67, hoje, antes, né, recebia. Então, desses 102 servidores, os que ganhavam auxílio alimentação é os que recebiam até R$1.746,67. Ou seja, eram os que realmente precisavam, né? Exato. Porque assim, Luciano, essas pessoas que estão fora do teto, acima do teto, eles também contribuíam com os 10%? Não. Não, não tinha essa contribuição? Então, é somente para quem recebia o auxílio, certo? Existe um teto para os aposentados, existe um teto para o pessoal contratado, existe um teto para o pessoal do magistério, existe um teto para o pessoal do quadro geral. Então, existe um teto. Quando foi criada a lei, foi colocado um teto até para contemplar as pessoas com que ganhassem de menor poder aquisitivo, de menor vencimento. Foi para isso que foi criado, na verdade, para uma ajuda, um auxílio, para isso se chama auxílio, né? Auxílio alimentação. Então, naquela época, então, vamos voltar, né? Voltando, a gente começa conversando e vai, né, às vezes saindo para um outro lado. Então, naquele momento, a gente falou, comentou sobre essas duas questões, teto, né, teto e contribuição. Então, aí, naquele momento, o senhor prefeito, então, disse que para maiores averiguações, o projeto não seria mandado, então, para a Câmara. Não seria mandado para a Câmara, para a supressão desse auxílio e que buscaria informações, né, nos tribunais, no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, enfim, nos órgãos assistenciais do governo. Tranquilo. Passou-se esses meses, foram buscadas as informações, com certeza, pela administração, né, foi buscado pela administração. Em novembro, nós tivemos outra, nós fomos chamados novamente, nós fomos chamados em novembro, nós fomos chamados no gabinete, né, do senhor prefeito, né, novamente também tratando sobre esse assunto, né, tratando sobre esse assunto e sobre outros demais que eu tinha feito um requerimento, na verdade, né. E o que aconteceu? Ali, nós fomos também informados que o que veio da parte do Tribunal de Justiça, a parte do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, né, é que se tratava de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá, do município de Jiruá. Então, estava inconstitucional. Ao receber essa informação, o prefeito disse, olha, sendo inconstitucional, eu não vou poder bancar mais, né, sobre pena de glosa, de apontamento disso, né. Só que, assim, ó, tudo isso foi falado, certo? O sindicato, ó, o sindicato, né, o sindicato, então, em conversa, já que estava em conversa, em audiência com o senhor prefeito, pediu, né, pediu que ainda, né, que não gostaria, que não gostaria que o servidor inativo ganhasse um presente de grego. Né, justamente no Natal, porque cessaria o desconto, era para cessar imediatamente em novembro. Em novembro não era para o servidor ganhar, o aposentado ganhar mais. Era para ser cortado em novembro. Novembro não, o servidor inativo não era para ter ganhado mais. O sindicato, o sindicato, né, o sindicato, então, falou, explicou, né, ou falou de todas as maneiras possíveis, né, se identificou ali, passou para o prefeito, então, que, né, essa decisão não fosse tomada brutamente naquele momento, né, que se porventura houvesse um termo, um meio termo que fosse assegurado ainda. Essa decisão, assim, ela pode partir somente pelo prefeito ou vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores através de um projeto? Ela não precisa passar pela Câmara dos Vereadores pelo seguinte, porque é uma decisão, é sobre, é uma decisão de cima para baixo. E como é uma decisão da justiça... Não é uma lei que vai ser criada aqui. Não, não, não. Ela só passa pela Câmara a supressão da linha, ou do parágrafo, do parágrafo que falava a respeito dos aposentados, do direito dos aposentados. Somente isso. Para resumir, determinação, determinação, então, do Tribunal de Justiça, é isso? Determinação do Tribunal de Justiça, né, para resumir, no caso, né, nós temos cópia do processo aqui em mãos, né, processo eletrônico, para todo o pessoal que quiser consultar. Mas eu te pergunto o seguinte, Luciano, só para deixar bem claro, essa determinação do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, ela é automática para todos os municípios do Brasil, ou alguém entrou com um pedido? Olha, geralmente, né, vou dizer assim, sendo bem claro, em algumas situações ela é automática mesmo, né, ela é automática. Sim. Em outras situações, né, é que como eu frisei, falei antes aqui, Giroá é um dos únicos municípios que ainda pagava os servidores inativos, certo? Giroá. Giroá só não foi retirado antes, né, vamos dizer assim... Porque vocês batalharam e obrigaram para tentar, tentando achar uma forma legal, né, legal. Em suma, nós tentamos, nós sempre, em suma, nós sempre, o que o sindicato faz, né, e a administração também, é em cima da legalidade real, legalidade real, né. Então, em cima da legalidade real, né, nós sempre lutamos, até quanto pudesse ser suportável e que não houvesse apontamento, que nem a gente fala. Se há um apontamento do Tribunal de Contas da União, independente, contra qualquer administração, nós temos que aceitar, porque é um apontamento do Tribunal de Contas. Se o gestor não tomar a medida, ele responde, em qualquer momento, né. Agora, quando a questão, ela te dá uma brecha, e nós encontramos a brecha, aí não é questão de que tu tem que automaticamente já deliberar e esta decisão tomar corpo, né, e ser tratada e ser tomada as decisões que acabam sendo tomadas em função, né, de simplesmente tirar por tirar, né. Então, nesse caso aqui, como o Algeu falou, automaticamente ou não, assim ó, a administração, na verdade, com certeza, ela também prima pela legalidade. Nós não podemos, né, falar o contrário, porque tanto o sindicato prima pela legalidade, quando ele busca, ele busca os direitos dos servidores, ele busca em cima da lei. Da coisa certa, né. Da lei, da coisa certa. Então, não queremos nada que não seja por lei. Claro. Luciano, assim ó, é só pra nós explicar. Então, o pessoal contribuía com 10%, os ativos vão continuar contribuindo com os 10%. Esse valor dos outros 90%, digamos aí, pra complementar o valor que era repassado pelo Vale Alimentação, ele era retirado da Prefeitura, a própria Prefeitura pagava, ou era o regime próprio da Previdência Social, que é o RPPS, que é, a princípio, acho que não altera. Os inativos se receberiam do RPPS e as pessoas que estão ativas receberiam da Prefeitura, ou esse valor montante geral vinha somente da Prefeitura ao restante? Não, o valor, ele vem, ele vem da Prefeitura, do município, né, no caso da Prefeitura, do órgão, né, órgão-prefeitura, então do município. Então, assim, já que vem da Prefeitura esse valor, e claro que nós comentamos ontem também, né, Luciano, a questão desse valor, R$ 185,00. Para muitos, ah, somente R$ 185,00, mas para essas pessoas que recebiam, que é abaixo do teto, que é em torno de R$ 1.700,00, aliás, isso vai fazer uma diferença enorme no orçamento da família, porque são pessoas inativas, pessoas que já contribuíram, já deram seu trabalho para a Prefeitura, que é o momento agora, digamos, deles poderem descansar, só que vem outro detalhe também, vem a idade, com a idade já vem outras coisas mais, com relação a isso vem problemas de saúde, já vem mais gastos também com relação à saúde. Infelizmente, esse é um baque muito grande para essas 102 pessoas que vão ficar sem receber esse auxílio alimentação. Por parte da presidência do Sindicato dos Servidores Municipais, não sei se, já surgiu alguma ideia, já conversa também com a administração, de poder achar uma outra forma daqui a pouco de auxiliar essas pessoas, Luciano? Com certeza. Principalmente, né, a gente tem que falar bem, como eu disse assim, curto e franco, né, Principalmente até porque nós temos associados, né, Sindicato, na verdade, tem que trabalhar para os associados. É esse o meu ponto de vista e o meu entendimento. Porque muitas pessoas, às vezes, né, não se associam ao sindicato e cobram ao sindicato. E não são nem sócios do sindicato. Eu acho que a pessoa, né, também é um desabafo, na verdade, né, que as pessoas também têm que, não adianta cobrar se elas não têm participação na entidade. Agora, o sindicato está ali para quê? Eu digo para auxiliar os sócios, os sócios do sindicato. Dentro dos sócios do sindicato, existem os ativos, os inativos e os pensionistas, que são sócios. Então, o sindicato, quem faz, como o tubo de sucesso aqui, só para relembrar, né, Marcio, R$ 185,00, R$ 185,00, para muitos, né, ou para alguns que falam, né, Dizem que não é grande coisa, não é um valor significante. E eu discordo, eu totalmente discordo, né, porque como presidente sindicato dos servidores municipais de Tiroá, eu entendo, eu entendo, eu converso, eu vejo a realidade, a realidade das pessoas, dos aposentados, no dia a dia. Eu estou mais próximo deles, né, eu estou mais próximo deles, porque eu tenho esse contato físico e de conversa com o associado do sindicato, com o servidor do sindicato, porque eu estou ali no sindicato para ouvir, para conversar com eles, para receber eles, né. Então, o que acontece? Então, eu conheço essa realidade. Então, R$ 185,00, para quem diz que R$ 185,00 não faz falta, é porque ganha bem, né, eu quero interpretar que ganha muito bem, né, porque R$ 185,00, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, até às vezes com complementação, faz diferença no seu, faz diferença sim no seu vencimento e numa ajuda, né, porque R$ 185,00 de quem ganha hoje, o salário novo é R$ 998,00, né, R$ 998,00, mas até então era R$ 954,00, né, então ele quase representa, quase representa 20% de perca, né, de perca dentro do seu poder aquisitivo. Então, tu tirar esse R$ 185,00 que antes ele usava para alimentação, para alimentação, ele sobrava dinheiro para ele utilizar o restante em outras áreas, né, para alimentação, mas para remédio, principalmente para remédio, porque são pessoas já aposentadas, e as pessoas aposentadas, é como o Márcio bem aqui falou, são pessoas já com problemas de saúde, né, que estão gastando na farmácia, que gastam na farmácia, que gastam em remédios, né, que tem que tomar remédios contínuos, né, então, tudo isso nós entendemos, nós entendemos, né, agora, o que a gente faz? O que o sindicato faz? O sindicato, mediante uma ordem de justiça, né, mediante uma ordem de justiça, ele não tem como ele questionar a justiça, não, né, até porque, como eu fiz aqui, um município, o único município que ainda prestava auxílio alimentação aos inativos. Com isto, né, o sindicato, o sindicato tem que arrumar, nós temos que arrumar, construir, né, construir juntamente com a administração uma outra opção, uma outra opção de ajuda, né, de ajuda para ajudar essas pessoas, mas frisando bem, né, nós temos que buscar em prol das pessoas que são associadas, aquelas que ajudam também o sindicato a se manter, então, nós devemos fazer, né, devemos buscar esta maneira, então, nós temos que construir junto com a administração, né, um meio, uma maneira, né, uma alternativa, né, para ajudar essas pessoas que, né, são menos favorecidas. É isso que eu gostaria de deixar bem frisado, o sindicato está aí, através do presidente, né, e... Há uma possibilidade, então, Luciano, há uma possibilidade, então, de haver, então, uma possibilidade de auxílio. Há uma... Ajuda! Há uma, também, um acordo, um pré-acordo também, assim, o prefeito, com a conversa, você conseguiu sentir, digamos, para tentar ajudar, a gente sabe, porque, assim, ó, hoje a prefeitura está tendo um custo mensal para essas pessoas inativas em torno de 16 mil reais, 16.900 reais, 16.983 reais, né, fiz o cálculo aqui, descontando já os 10%, então, como o valor demais é repassado, 16.893 reais, teria que criar algum auxílio, e esse auxílio teria que ser em forma de projeto de lei para poder passar pela Câmara, para poder, para poder repassar para essas pessoas inativas, porque são pessoas que realmente vão precisar, vai fazer falta esse valor. Até porque, agora teve um ouvinte que deu um exemplo aqui, que houve, houve... Sobre a isenção do IPTU para os aposentados, né, para todos os aposentados de Giruá, na época do ex-prefeito Fabiá Thomas, que houve a isenção, que foi criado aquele projeto de lei. Estão também sugerindo uma forma de um auxílio, uma forma de uma gratificação para essas pessoas que recebem abaixo do teto que estão, que estão, digamos, inativos, que estão aposentados, e vai ter que passar um tipo de projeto pela Câmara de Vereadores para poder aprovar, né. O nosso ouvinte está na linha, só vai fazer uma pergunta para o Luciano, só a pergunta que ele vai fazer aí. Alô, bom dia. Bom dia, tudo bom? Pode falar, amigo. Eu queria dizer assim o seguinte, ó, se o prefeito tem boas intenções, os aposentados, ele pode dar no aumento do salário, contribuir junto. E daí não é, não é contra a lei. Quer dizer que ele pode dar em cima do reajuste do salário, isso, da reposição? Não é crime. É, não, só que esse valor de R$ 16 mil, se vai colocar no valor do aumento do salário, ele vai pegar todo mundo, aí não tem quanto pegar somente inativo. Pois é, isso é o que ele tirou. Oi? Ele pode dar para quem ele tirou. Não, no aumento do salário não tem como você colocar apenas para uma classe, não tem como fazer essa divisão, né. Tem que ser para todos, né. Só dá para todos. Para todos. É que R$ 16 mil para todos vai dar um centavinho para cada um daí, né. Aí não, não... Mas tá bom, obrigado pela dica aí, tá. Não, 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 eu acho que seria um aumento, tem que achar um meio, né. Isso, tem que achar uma forma aí. Então tá, obrigado. Tá bom. Um abraço, tchau, tchau. É porque se for colocar no aumento, tem que ser para todo mundo, e aí esses R$ 16 mil, hoje a folha de pagamento da prefeitura deve estar girando bem alto, né. Não sei se o Luciano tem o valor aí, mas se for pegar esses R$ 16 mil e dividir entre os 600 funcionários, vai dar R$ 1 real para cada um de aumento. Então não tem como... É, assim, a gente agradece, né, a participação das pessoas, né, envolvidas, né. Só que não tem como tu fazer, no caso, assim, a questão de nativos e uma reposição diferenciada. Isso não... A reposição, ela é, no caso, parelha, né. Então não podemos fazer essa diferença, né, de categorias. Quanto à fórmula que tem que ser encontrada, né, ou poderá ser encontrada, porque nós temos outras situações também, né, outras situações pendentes, na verdade. Temos outras situações que também envolvem as pessoas, envolvem os próprios planos de saúde, né. Um dos planos de saúde que eu posso passar para vocês aqui, para a rádio e para os servidores, é o próprio IP, né, o próprio IP, né. O próprio IP também, né, estaria subindo, né. Então, existem várias outras formas que a gente tem que construir junto com a administração para poder diminuir, né, para diminuir este custo, né, para diminuir esse, vamos dizer assim, prejuízo, né, esse prejuízo para a categoria dos pensionistas aposentados, após-aposentados. Muito bem, agora são 10 horas e 31 minutos, nós temos mais um ouvinte também no ar, quer falar também sobre uma situação dela que também está bastante complicada. Como nós falamos, muita gente coloca e critica, ah, mas o que é cento e poucos reais? Isso aí não vai fazer falta, o pessoal está chorando de volta, mas não. Olha só a situação dessa ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Assim, Márcio, o que eu estava te falando antes, a minha avó ganha 700 reais. Sim. É o salário dela. Desses 700 reais, a gente gasta todo mês 500, às vezes até 600 reais. O que sobra para nós são 100, às vezes 200 reais para alimentação e para pagar água e luz. E ela não faz mais nada sozinha, ela precisa do auxílio de uma pessoa. Então, assim, ó, eu não tenho como trabalhar fora, sendo que eu tenho que cuidar da minha avó, que precisa desse cuidado. Bom, assim, ó... É bem complicado. É, é, só para entender, ela falou que ela não ganha 700 e poucos reais, é isso, né? Isso. Mas ela tem algum desconto já, digamos, ou de complementação, ou não, só para nós entender? Não, é o salário dela normal com 700 reais, ela não ganha mais que isso. Mas menos que o salário mínimo? Isso. A prefeitura não complementa, Luciano, tem que ter no mínimo um salário mínimo, né? Mas é a prefeitura. Pois é, é da prefeitura esse aí, em casa? Isso, ela tem o desconto só do IP, que é o convênio que ela usa. Tá, mas é da prefeitura municipal de Giroá, é isso? É, é da prefeitura. Bom, então, assim, ó, inclusive, deixa eu, vou pegar, vou pegar, inclusive, o teu contato agora, depois, em off, e nós vamos passar essa situação para o presidente sindicato para verificar a situação, tá? Porque, por isso, não poderia estar recebendo menos do que um salário mínimo, né? O mínimo que não poderia estar recebendo menos do que um salário mínimo. Mas aí, tem uma situação, agora, retirando, retirando mais 185 reais, vai ficar mais complicada a situação de vocês, né? É, é bem complicado. Bom, então tá ok. Assim, a Gil só pega para mim, aqui, em off, o contato dela, para nós depois passar para o Luciano, para o Luciano poder verificar essa situação aí, para nós, por gentileza, né? Aqui tem o papel e a caneta. Obrigado, então, pela ligação, tá bom? Um abraço. Obrigada. Bom, tá, então, o Luciano vai, o, o, a jogador já vai pegar, então, a situação aí, Luciano, porque vamos passar para você tentar resolver depois, né? Como presidente do sindicato dos servidores municipais. Bom, tranquilo. O, 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 o detalhe, né, Luciano, que é definido, não, é definitivo, não tem como voltar atrás mais, então, esse auxílio alimentação está definido, vai ser cortado e não tem choro. Isso já, já, o que o presidente do sindicato dos servidores municipais está afirmando que vão batalhar para achar uma forma para tentar auxiliar essas 102 pessoas que estão abaixo do teto, que estão inativos da prefeitura de Giroã, é isso, né, Luciano? Exatamente, é assim, ó, Márcio, ó, é uma decisão definitiva porque se trata do Tribunal de Justiça, certo? É como eu bem frisei, não é, não é uma retirada, né, vamos dizer assim, não é uma retirada de parte, da parte de, né, por vontade, o sindicato jamais faria, né, jamais faria isso porque o sindicato está para lutar pelo servidor. Só que, mediante uma decisão do Tribunal de Justiça, né, com acordo, com processo eletrônico, aqui, claro, na minha frente, na minha mão, né, com os documentos aqui, né, que vêm do Tribunal de Justiça, né, eu não tenho, a prefeitura, ela tem que acatar, né, e o sindicato, mesmo que não goste, né, ou não aceitasse a situação, ele tem que acatar porque é uma decisão justicial, e a decisão justicial se acata, não se discute, né, não se discute quando não tem mais como discutir. Essa lei não tem mais o que voltar, vai ter que aceitar, e essa, digamos, é página virada, né, Lúcio? É a página virada, né? Exatamente, essa é uma página virada. O que acontece daqui pra frente é outra história. Isso. Começa-se uma nova história, e o que que faz? O sindicato, ele prevalece buscar junto com a administração, porque sozinho ele não pode fazer nada. Claro. Ele tem que buscar junto com a administração, ele tem que passar uma fórmula, passar uma situação, até bem tranquilo, nós, como eu falei aqui antes, vocês estavam recebendo as ligações aqui, né, uma das formas que o sindicato também já tem construído, tem construído e vai passar para também o prefeito, na verdade, é a situação do IP, que nós temos outras situações que envolvem funcionalismo, não é uma... Bom, é claro que a gente vai voltar depois para falar sobre esse assunto, Luciano, também sobre outros assuntos importantes com relação à tua presença aqui, antes de nós irmos para o intervalo da padrões culturais, é só para nos definir, Luciano, assim, é claro que essas pessoas inativas, as 102 pessoas hoje, vão ter esse problema, certo? Correto. E vocês vão correr atrás, então, de uma outra forma para poder gratificar essas pessoas, tá? Só que isso precisa ser urgente, né? Eu não sei se vocês já conversaram com o prefeito, a questão de data, se eles definiram alguma data, meta de data para poder, o quanto antes, definir alguma forma, porque os vereadores também hoje estão em recesso, né? Sim, volta só dia 18 de fevereiro. Somente em 18 de fevereiro. Há uma forma daqui a pouco de vocês fazer uma extraordinária, chegar a conversar sobre isso aí, ou como é que está essa situação? Não, na verdade, assim, ó, bem, bem tranquilo, a gente, como eu disse, assim, não está aqui para iludir ninguém, nem para mentir para o servidor, para ninguém, né? Mas para falar bem claro para toda a comunidade que está escutando, né? O que acontece? No momento, é que nem eu te disse, e eu queria chegar lá, né? Como tu ia falar de outros assuntos depois, aí eu ia chegar no ponto... É, bom, então tá, então vamos fazer o seguinte, então nós vamos para o intervalo da padrões culturais, e nós já voltamos daqui a pouquinho para nós tratar, então, sobre outros assuntos com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Giroá, o Luciano Machado. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com mais a segunda parte da nossa entrevista com relação ao ponto, inclusive, sobre o aumento salarial, se já foi combinado, e sobre os 30%, então, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar, então, com o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, aqui de Giroá, no Bom Dia Cidade. Oi, amor, fez o que eu pedi? Ah, não, esqueci de levar o lixo para fora.